Esse é o Nogueira, porra! Esse é o Nogueira, porra! Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada! Tem que você gosta muito, do, do, do... E vai novinha jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso! Vai novinha jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso! Tá passando no bali, o bonde do pau perigoso! Tá passando no bali, o bonde do pau perigoso! Toma, 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 toma... Se ficar balançado, vai ganhar sua perigosa! Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nata! Se ficar recolado, ganha 20 perigosa! O seu bonde se pega sorrindo, vem moleque, hoje tá gostoso! Tá passando no bali, o bonde do pau perigoso! Vem novinha, vem que eu vou te botar Vem novinha, vem que eu vou te botar Botar, 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 botar Eu vou botar bem devagar Botar, botar sem machucar É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumvala pumba, pumvala pumba, pumvala pumba Sei que você gosta muito Fica com a bunda no saco Vai até as alturas Pumvala pumba, pumvala pumba Pumvala pumba, pumvala pumba Aê grounds do mamé Que ele big, aquelas coisas menadas Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o leo da 17, sucesso da mulher Você gosta muito Do Tô, 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 tô